Um motoboy foi vítima de assalto aqui em Paranaguá. Logo na sequência, três pessoas foram presas. Veja aí. Foi aqui na rua Calim Paulo, na Vila de Vineia, que um assalto a motoboy, que aconteceu durante a madrugada do último domingo, chamou a atenção das equipes da Polícia Militar. De acordo com a vítima, ele estava trabalhando, realizando entregas de lanche durante a madrugada, quando um pedido que seria entregue aqui na rua Calim Paulo acabou mudando também o curso do seu trabalho. De acordo com esse motoboy, durante a madrugada, ao chegar aqui nessa rua, ele foi abordado por três pessoas encapuzadas, que estavam armadas, portando arma de fogo. Esses três indivíduos mandaram o motoboy descer da moto e roubaram todos os pertences que estavam com ele. Além da moto, a sua caixa térmica, lanches, dinheiro, máquina de cartão e também outros pertences foram furtados pelo trio criminoso. Eles fugiram aqui do local, tomando rumo ignorado. O motoboy, após ser assaltado, entrou em contato com uma equipe da Polícia Militar. Uma equipe da Rotam, que estava próxima aqui à Vila de Vineia, foi quem atendeu a essa situação. No momento em que as equipes da Polícia Militar atendiam a ocorrência lá na Vila de Vineia, receberam algumas informações vindas de denúncias anônimas de que aqui, no bairro Parque São João, estaria pelo menos um dos homens que teria roubado esse motoboy durante a madrugada de domingo. Em uma residência aqui na rua Gilberto Elias Scheiben, no bairro Parque São João, as equipes da Polícia Militar encontraram um homem de 22 anos de idade, identificado como Carlos Eduardo de Freitas Pereira. Dentro da residência deste homem, nada de lícito havia no momento. Mas ele acabou confessando que, de fato, participou do roubo ao motoboy minutos antes e acabou indicando o local onde estaria a motocicleta e também o restante dos pertences deste trabalhador. Na casa, então, que a Polícia Militar foi nessa segunda casa, ainda no bairro Parque São João, os militares encontraram todo o material apreendido, exceto o dinheiro, e também dois menores de idade, 14 e 13 anos de idade. Eles também teriam participado dessa ação criminosa durante a madrugada de domingo. Todo o material apreendido e também essas três pessoas, esses três homens, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram ouvidos ainda durante a madrugada. Todos os pertences recuperados entregues ao motoboy que ficou com o prejuízo do dinheiro, que não foi recuperado num primeiro momento pelas equipes da PM. Que barbaridade, né? Isso sim é noiado, né? O que você acha? O coitado está na correria, o motoboy está para cima e para baixo para ganhar o dinheiro dele, e aí os caras acabam roubando o motoboy. Esses dias roubaram o carrinho de cachorro, o rapaz aqui do carrinho de cachorro quente que fica aqui no centro. O que os caras imaginam que podem levar do rapaz que está ali trabalhando, se quebrando, se arrebentando todo para vender os cachorro quente. O que sobra um pouco é para ele pagar a conta e o outro é para repor a mercadoria que foi vendida. Vou chamar aqui o Michel, que antes dele falar desse acidente aqui, eu só quero te perguntar uma coisa. É verdade que levaram lanches que o rapaz estaria entregando ou é papo furado isso daí? Michel, boa tarde, bom trabalho aí para você e para o Bruno. Oi, Tony, boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos que nos acompanham aqui no Voz Editoral. Uma ótima semana a todos. É verdade sim, viu, Tony? Além de levarem a moto desse trabalhador, desse motoboy, levaram também ali a sua caixa térmica que ele utiliza para transportar, para levar os lanches até a casa dos clientes. Levaram também, Tony, três lanches que estavam dentro dessa caixa. Então tudo foi recuperado. O lanche eles comeram. Agora a única coisa que a polícia não recuperou foi o dinheiro que estava com esse rapaz que ele estava utilizando ali como troco que ele daria ali para um cliente que pediu o lanche durante ali o finalzinho da noite de sábado, já começo da madrugada de domingo. levaram o lanche do motoboy sim, Tony. Barbaridade, né? Que safadeza, que sacanagem com o trabalhador. Por que esses caras não vão trabalhar? Parece que deu briga entre eles por causa do lanche. Que um era cachorro quente completo, o outro era com batata frita, e o outro me parece que era um sanduíche mais natural, e cada um queria um, e o outro queria outro, o outro queria um, e parece que entraram na porrada os vagabundos aí. Bom, vamos falar agora, meu querido...